Nós estamos num momento de retomada, de reconstrução. O nosso sistema de saúde é um sistema que teve grandes passos, cometeu alguns erros, tem inúmeros acertos, mas o que chamou muito a atenção, quando chegamos ao Ministério da Saúde, foi na análise dos indicadores a queda do índice de vacinação. Já no dia da posse, a gente alertou, devemos ter o retorno de doenças infecciosas prevenidas. Lá em cima, no ano passado, não chamou muito a atenção, mas lá na fronteira da Roraima com a Venezuela, a Venezuela deixou, em certo tempo, problemas políticos internos, deixou a vacinação, retomou o Saran. Nós tivemos um surto de epidemia em Roraima, que pulou para Manaus, pegou Manaus com baixa vacinação, porque se você tem grande vacinação, você pode ter um caso aqui e outro por lá. Mas se você está baixo de vacinação, todo mundo é sensível. Manaus fez um grande número de casos. Tivemos que ir lá para fazer bloqueio. De Manaus, ela se descolocou para Belém, conseguimos segurar. Quando chegou no carnaval deste ano, os navios europeus, principalmente, franceses, que têm baixíssima vacinação, os europeus, de uma maneira geral, têm baixa vacinação, pararam no Porto de Santos, pararam no litoral da Bahia, pararam no litoral do Rio de Janeiro. Cada vez que paravam, o comandante avisa. Tenho casos de sarampo a bordo. Entra a equipe da Vigilância de Saúde, vacinávamos 8 mil, 9 mil pessoas. Os que estavam com clínica não podiam desembarcar, mas os que não estavam desembarcados. Só que ele poderia estar no período de incubação, que é um período que você ainda não está com a doença, mas você está transmitindo o vírus para o outro. Nós alertamos São Paulo, alertamos Rio de Janeiro, todos esses estados para que redobrassem. E iniciaram os casos de sarampo na cidade de São Paulo. Hoje ela está em torno de 3.200 casos para uma cidade de 20 milhões de habitantes, na grande de São Paulo, até que o número de casos é compatível com uma cidade que veio vacinando forte. Mas todos os outros estados, não todos, mas a maioria dos estados, já tem pelo menos um ou dois casos. A pessoa vai em São Paulo, volta para o estado. Aqui são quantos, no Mato Grosso do Sul, dois casos importados, como a gente chama. Foram para São Paulo, voltaram, estavam com vacinação baixa, aí a gente tem que fazer o bloqueio.